Estamos em Londres e na casa de uma amiga, então vou mostrar algumas coisinhas que a gente comprou. Isso aqui são os chás dela, mas tem o meu de camomila aqui pra dormir. E essa marca aqui é uma loja muito legal de chá, é a minha favorita. Isso é da minha amiga, né? Tem os chás. Aí eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez, assim. Eu gosto muito desses pãezinhos de leite. Aí tem pãozinho de leite com chocolate. Tem essa banana aqui da Costa Rica. Que é a que eu acho mais parecida com a banana prata do Brasil. É gostosinha. E eu gosto de banana verde, assim. Quando ela tá muito madura, assim, eu já não gosto. Aí vamos mostrar algumas coisas da geladeira. E a geladeira está camuflada nesse armário. Olha, tudo aqui é camuflado, menos o lixo. Mas aqui, onde está o lixo? Tem uma máquina de lavar a louça. Máquina de lavar a roupa fica lá dentro. E a geladeira é um armário. E aí nós temos uma Cloud Lemonade. Que é essa limonada que tem uma corzinha, não é transparente. Isso aqui nada mais é do que um Sprite. Só que com uma corzinha. Custou R$0,42. Esse leite que eu comprei da marca do texto. Eu não tomo mais leite de vaca, mas não tinha leite de amêndoas com chocolate. E na casa dos outros, eu não gosto de ficar fazendo muitas coisas. Então, eu comprei o leite já com chocolate. Essa Heineken é do Luiz. Esse suco aqui, tropicano, é laranja e manga. Eu gosto dele porque ele não tem adição de açúcar. Tem a Tocto Fé, que é tudo isso também. Tem o outro Tropicana de laranja com raspberry, que é framboesa. E aí, pra gente não ficar fazendo sujeira em casa dos outros, a gente comprou refeições prontas. Então, tem esse tagletele de presunto e mushroom, que é cogumelo fresco. Tem essa torta de peixe, que é uma delícia. E é tudo a marca do mercado e é gostoso. Eu comprei também esse chicken chow meinini, que é chicken shiitake e um molho aí deles com um arroz feito com vinho. Tem esse negócio aqui que deve ser super spice apimentado, que é um chicken porra macarna with pillow rice. É, isso é, chicken breast, peito de frango, pastanhas, amêndoas e um creme spice, ou seja, alimentar. Aqui é o nosso queijinho, o nosso salomínio e aí, então, dejeito. Aqui você tem essas sopinhas prontas de fresco. Essa aqui, ó, é cenoura e creander, é, como se chama? Quentro. Essa outra aqui de vegetais. Gordis. Ops. A gordis caiu aqui. É uma bomba de chocolate. E o meu kiwizinho. E é isso. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Suco de 100% laranja espremida, ou seja, não tem adição de açúcar. E é isso. Até mais. Beijos.